O vulcão na montanha Fragdasfall, na Islândia, aumentou seu fluxo de lava na segunda-feira, após semanas de pequenos terremotos atingiram o país. O fenômeno aconteceu a apenas 30 quilômetros de Reykjaví, a capital islandesa. Segundo o Escritório Meteorológico da Islândia, não há risco imediato para os moradores da capital e de outros vilarejos nas proximidades da erupção. Porém, as autoridades pedem que as pessoas não se aproximem do vulcão em hipótese alguma. O alerta de voos do país foi alterado para vermelho pela primeira vez em vários anos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL